Mas afinal, quais são as formas que você pode entregar a sua declaração de imposto de renda agora em 2024? Vem comigo nesse vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. A declaração de imposto de renda já começou. Como assim já começou? Começou assim. Se você não está atento, ela já começou. Ah, mas você pode me dizer, mas o prazo de entrega é a partir do dia 15 de março e vai até dia 31 de maio. São 78 dias para você declarar tranquilamente. Eu vou dizer e te dar um alerta. Verifique o que você precisa em termos de documentos antes de começar o prazo. Por que? Ao começar o prazo da entrega da declaração e a Receita Federal, ela prometeu entregar o programa do imposto de renda a partir do dia 15 de março. Então no dia 15 de março é que nós teremos aqui o recebimento desse programa. Mesmo que ela entregue antes, você não vai conseguir transmitir a sua declaração antes dessa data. É muito provável que seja exatamente no dia 15 de março. E você precisa ficar atento para não cometer erros na sua declaração de imposto de renda. Como por exemplo, incluir notas fiscais de médicos. Que você não tem essas notas fiscais. Que você não tem essas informações. Pois se fizer isto, o que vai acontecer? A sua declaração vai cair na malha do imposto de renda. É muito importante entender este fundamento aqui do imposto de renda. Muitas alterações ocorreram em relação aos limites. Aquilo que determina se você vai declarar ou não. Mas o que não mudou? O que não mudou foi a forma da Índia Federal olhar para você. A cada ano, a Índia Federal tem mais informações a respeito de cada declarante. E você deve ficar atento para não incorrer em nenhuma delas. Importante também entender que as formas para declarar imposto de renda, elas serão aquelas que você escolher. Nós teremos aqui a liberação do PGD, que é o programa gerador de declaração. Quando você preenche no computador e você vai baixar no site da Índia Federal, nós teremos esta possibilidade de entregar por este e-mail. E também tem a alternativa de entregar pelo meu imposto de renda. Seja acessando o site da Receita ou até mesmo pelo celular. Eu vou dar outra dica. Evite declarar pelo celular. Porque o celular acaba tomando a sua atenção. À medida que você está preenchendo uma declaração, onde você não pode errar em números, principalmente de CNPJs, e também números relacionados aos valores, sejam eles dos seus rendimentos e dos seus gastos, quando você está preenchendo no seu celular, você pode ter mensagens que vão passando ali, então vão sinalizando e pode desviar a sua atenção e você pode cometer um erro. A recomendação é que você faça o preenchimento através do quê? Através do PGD, o programa gerador, instala no computador. Outro ponto importante de entender é que agora, para fazer a declaração no imposto de renda, no meu imposto de renda, você precisa do status GOV-BR, você precisa do status Ouro ou Prata. Sem esses status, você não conseguirá entregar a sua declaração desse formato. Mas, novamente, eu ressalto aqui e, novamente, vou trazer esse alerta. Evite declarar através do meu imposto de renda no celular. Se vai fazer através do meu imposto de renda, através da internet, ok, tudo bem, tente fazer. Mas fique atento para não ter riscos de errar na hora de declarar o imposto de renda, como inversão de valores, por exemplo. Você vai digitar um valor 10.345,48 centavos. De repente, inverteu, digitou 84. Isso acontece? Isso é muito comum de acontecer. E é, também, um fato que leva a sua declaração a cair na malha do imposto de renda. Aí, você vai ter uma baita dor de cabeça e pode, inclusive, ter uma dor no bolso. Agora, vou comentar aqui. O que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar no próximo vídeo.